Olá, tudo bem? Na aula de hoje de artesanato, eu trouxe uma ideia para fazer uma capinha de celular utilizando caixinhas de leite e tecido. Você vai aprender a fazer para usar no seu aparelho de acordo com o tamanho dele. Então, vamos aprender? Vamos utilizar duas caixas de leite, tecido, cola para artesanato, cola quente, régua, lápis, tesoura, feltro, elástico de 6 milímetros, fita crepe e ferro de passar. Vamos iniciar higienizando a caixinha de leite. Depois de limpa, vamos marcar três partes iguais, contornando o seu aparelho. Vai ser de acordo com o tamanho do seu celular. Vamos recortar de um lado, arredondado, e do outro vai ficar retinho as três partes. Depois de recortar as três partes, uma delas vamos dividir lá ao meio, e as outras duas permanecem inteiras, cortadas, retinho de um lado e arredondado do outro. Vamos posicionar em cima do tecido, da sua preferência, e deixar um espaço de dois centímetros entre uma parte e outra. Depois de posicionar certinho, eu vou utilizar a fita crepe, para ela não sair do lugar na hora de colar o tecido na caixinha. Agora, eu vou passar o ferro em uma temperatura bem alta, e vou ir fazendo movimentos para ir colando. Não precisa passar nem a cola, apenas com a caloria do ferro, ele já vai fixar o tecido. Não precisa passar nem a cola, apenas com a caloria do ferro, ele já vai fixar o tecido. Depois de passar bastante o ferro e fixar bem o tecido, eu vou recortar as laterais, para poder ficar bem certinho o acabamento. Agora, eu vou dobrar para dentro, essa margem de meio centímetro, que eu deixei, para poder dar esse acabamento. E nos cantinhos também, vou colocar para dentro e passar o ferro. Depois de colar as três partes, eu vou passar uma ponta de cola e vou colar o elástico. Vou dar a volta, e do outro lado, vou colar essa pontinha. Essa outra parte que ficou sozinha, eu vou colar o elástico nas quatro pontas. Vou passar a cola quente, dar a voltinha e colar. Vou fazer isso nos quatro lados. Agora, eu vou passar cola quente em todas as partes que tem a caixinha, para poder posicionar o feltro e dar outro acabamento no fundo. Dessa forma, eu vou cobrir toda a caixinha. Depois de ficar bem, eu vou garantir que todas as pontas estão bem coladas. Acertar, para ficar bem firme. Agora, eu vou recortar o excesso de feltro e contornar toda a capinha. Depois de dar todo o acabamento, recortar em volta. Eu vou pegar essa outra parte que eu colei o elástico, vou passar cola quente, reforçar com a cola. E vou posicionar na parte que também tem o elástico. Eu vou colar, garantir que vai ficar bem fixa. Acertar as pontas. E vou posicionar o aparelho nos elásticos. Eu posso proteger ele. Vai ficar bonito. E também serve de apoio para você conseguir assistir. Tchau, tchau.